Nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma para você estar colocando o feed do Instagram no seu site feito com o WordPress e o Elementor. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites e antes de mais nada eu só peço que você retribui esse vídeo deixando o like aqui porque isso não custa nada para você e ao mesmo tempo me ajuda muito. E também já se inscreve no canal caso você queira aprender tudo aí sobre o WordPress, sobre o Elementor e sobre criação de sites. Beleza então pessoal, estou aqui no meu painel do WordPress e vamos então inserir o feed do Instagram para aparecer aqui no nosso site feito com o WordPress e com o Elementor. Olha só, só vou mostrar para vocês aqui o site que eu estou. Eu estou nesse site aqui, esse aqui é um site fictício, um site com uma pegada institucional, mais puxada para um lado de tecnologia e eu ensino a como criar esse site do zero em outra aula aqui do canal. Então vou estar deixando o link da aula aqui na descrição, que é essa aula aqui, como criar um site institucional com o WordPress mais Elementor grátis. É uma aula bem completona, com mais de duas horas de duração e se você tiver interesse, então está aprendendo tudo do zero, o link vai estar na descrição. Sem muita enrolação, então eu vou voltar aqui no meu painel do WordPress e agora a gente vai estar adicionando um plugin para a gente conseguir inserir o feed do Instagram em qualquer lugar, enfim, qualquer página do nosso site. Vou vir aqui em plugins, vou adicionar novo e antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu testei vários plugins. Eu vou colocar aqui o Instagram, por exemplo, vou dar um Enter. Eu testei esse primeiro plugin aqui, que tem mais de um milhão de instalações ativas. Eu testei esse outro aqui, esse aqui também. Eu testei vários desses plugins, acho que eu testei quase uns 10 aqui para eu conseguir fazer o vídeo aqui com um plugin que não é tão confuso, enfim, tão complicado para você configurar. E o que acontece? Dentre esses plugins aqui que eu estou mostrando, eu achei dois grandes empecilhos, digamos, dois grandes problemas. O primeiro problema seria que a maioria deles pede para você conectar a sua conta lá do Facebook. Aí você tem que entrar lá na parte de desenvolvedores do Facebook, conectar a sua conta. Tá vinculada a uma conta do Instagram, para daí sim você conseguir estar fazendo a integração. E, cara, acaba que isso fica meio confuso até para algumas pessoas, né? E o meu objetivo aqui é tornar esse vídeo aí mais acessível, tá? O meu objetivo é que todo mundo que veja esse vídeo saia dele com a solução. E outro grande problema também que eu vi em comum aqui nesses plugins é que tem alguns plugins que é fácil da gente estar fazendo essa configuração, porém eles são plugins pagos, tá? Então, após eu pesquisar bastante aqui dentro dos plugins, eu achei um plugin bem interessante que é esse aqui, ó, Stratum. Você pode estar entrando aí também no seu WordPress e pesquisando. E é esse aqui, ó, Stratum Elementor. Então, ele é um plugin aí compatível com o Elementor, ou seja, ele é uma extensão ao Elementor. E ele adiciona não só o Instagram, mas várias outras opções aí bem legais para o seu Elementor. Então, olha só como é fácil para você estar fazendo essa integração. Eu vou clicar em instalar, eu vou ativar esse plugin. E, pessoal, antes da gente continuar com o nosso vídeo, eu vou estar deixando esse link aqui na descrição. Esse aqui, basicamente, é o link do meu pack de templates. E esse aqui é um pacote com mais de 40 landpages prontas, que eu mesmo desenvolvi e eu disponibilizo tudo por um preço simbólico. Essas landpages, você pode importar elas com poucos cliques para o Elementor, fazer as edições e publicar. Então, tem disponível aqui para vários nichos. Você terá acesso vitalício, terá direito a suporte e também a atualizações, tá? Eu disponibilizo tudo isso aqui por um preço simbólico. Então, caso você tenha interesse em saber mais, o link está na descrição aí, beleza? Sem muita enrolação, vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Você ativando esse plugin aqui no seu painel, ó, vai aparecer aqui, Stratum, aqui embaixo, ou enfim, dentre as últimas opções aí. Eu vou clicar aqui, aqui tem uma nota aqui, enfim, de atualizações e tal. Beleza, a gente não vai precisar disso. A gente vai vir aqui em configurações. E olha só, então, é importante estar marcada essa opçãozinha aqui, ó, do Instagram. Essas outras aqui também, se você quiser explorar depois, enfim, para fazer no seu site, fica ao seu critério, né? Mas o foco aqui é o Instagram. Aqui em Style, a gente tem algumas configurações que não vai ser preciso a gente mexer. E aqui em API, então, que a gente consegue conectar a conta do Instagram, tá? E, cara, para fazer essa integração, é só logando lá no Instagram, na conta do Instagram, tá? Realmente não tem como fazer sem logar na conta do Instagram. Daí, talvez você me fale assim, ah, mas eu vou fazer essa integração aí do Instagram, esse feed aí para algum cliente. Esse cliente, ele não quer me passar a senha, o acesso ali do Instagram, ou ele fica desconfiado. Então, você tem que explicar para ele, né, que realmente só tem como fazer essa integração fazendo login no Instagram aqui, no mesmo navegador aqui, ó, que está aberto o WordPress, tá? E daí você combina com ele para fazer uma chamada de vídeo e fazer junto com ele em tempo real isso, né? Ou até mesmo você manda o link desse meu vídeo aqui do YouTube, manda o link para ele, e daí ele mesmo faz no WordPress, tá? Mas, no geral, é bem fácil. Olha só, então, tem essa opção aqui, ó, Instagram Access Token e esse botãozinho, ó, conectar conta do Instagram. Eu vou clicar aqui e vai abrir uma janelinha e eu vou fazer login no Instagram. Ó, vou ocultar aqui, estou usando uma conta aleatória aqui que eu tinha salvo e vou clicar em entrar, beleza? Beleza, aqui apareceu essa janelinha, ó, você conectou o Motopress Content Blocks anteriormente à sua conta do Instagram. Apareceu isso aqui porque anteriormente eu já havia conectado aqui para testar o plugin, tá? Mas na primeira vez que você abrir aqui essa aba, vai aparecer ali umas duas janelinhas, se não me engano, para você aceitar e para você permitir ali que o plugin tenha acesso às suas mídias, tá? Então, qualquer coisa que apareça aqui, você sempre vai clicar em permitir, beleza? Ó, cliquei em permitir e ele vai retornar aqui para WordPress com essa mensagenzinha aqui, ó, verde, ó. Isso quer dizer que o token aqui deu certo, tá? Após isso, vamos salvar as alterações e beleza, não precisa mais mexer aqui nesse plugin. Agora, eu vou vir aqui em páginas, todas as páginas e aqui estão as páginas, então, do meu site, tá? Nesse caso aqui, eu vou vir na página da Home e vou clicar em editar com Elementor. E daí você vai também na página do seu site, onde você quer inserir o feed, clica em editar com Elementor, tá? Nesse caso aqui, ó, vou adicionar aqui mesmo um container. Deixa eu só ajeitar aqui o espaçamento. Tá, beleza, vou botar um 100 inferior aqui só para dar um espaço mesmo. Ó, aqui então você vai pesquisar por Instagram e vai aparecer aqui o Instagram, tá? Só para você entender bem, ó, tem a opção básica aqui, a opção Pro, que no caso está bloqueada, a opção Geral, e vai aparecer essa opção aqui, então, do Stratum, tá? Que é o plugin que a gente adicionou. Adicionou, então aqui tem várias outras opções, ó. Como eu falei, você pode estar explorando, ó. Então está aqui o Instagram, tá? Às vezes acontece de você ter mais, enfim, outros plugins aí adicionados, né? E esses plugins têm o Instagram, só que é Premium, tá? Então preste bem atenção para você vir aqui, ó, no Instagram, que está aqui neste plugin, tá? Para você não ir sem querer em outro plugin, que daí vai ter o cadeadinho ali e vai aparecer que é Premium, tá? Vou arrastar para cá. E olha só, automaticamente já puxou as postagens aqui da conta ali que eu conectei, ó. Nesse caso aqui, apareceu as seis últimas postagens e aqui eu posso colocar o número de itens, ó. Então, eu posso colocar em nove, por exemplo. E daí você vê o que faz sentido para você, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar em nove mesmo, porque eu acho legal. E aqui em estilo tem algumas opções, ó. Então você pode deixar marcado, se você quiser, essa opção aqui, animação ao fazer scroll, que é quando você recarrega a página, né? Quando você abre a página ali, quando o usuário vai estar acessando a página ali pela primeira vez, aí aparecem as animações, ó. Então tem várias animações aqui que você pode estar, enfim, explorando aí, se você quiser, tá? Aqui as colunas, ó. No caso aqui tem três colunas, posso deixar quatro colunas, em duas colunas. Nesse caso, vou deixar em três mesmo. Aqui tem essa opção do espaçamento, ó. Vou deixar padrãozinho aqui em cinco. E aqui, ó, tem essa opção de background color. Deixa eu só ver se eu consigo colocar uma cor aqui. Aqui, ó. Aqui você pode regular alguma cor, então. Enfim, a cor que você quiser, que aparece, que fica de sobreposição ali, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar transparente mesmo. E aqui no hover também, você consegue configurar uma cor, ó. Ó, nesse caso aqui, posso colocar uma sobreposição preta, ó. Diminuir a transparência. Vamos ajustar um pouquinho mais aqui. Aí, ó. Então, você pode ver que esse feed aqui, ele é bem simples, tá? Ele não aparece ali o nome de usuário. Mas, o nome de usuário, você consegue colocar facilmente aqui, ó. Então, pode vir aqui, pesquisar, por exemplo, por caixa de imagem, ó. Aqui, ó. Daí você configura. Ó, coloca aqui uma foto redondinha. Aqui o título, né? Ou seja, o Instagram. Aqui uma descrição. E personaliza bonitinho. E fica aparecendo aqui, como se fosse o Instagram mesmo ali. Que puxou, tá, pessoal? Então, como eu falei, essa aqui, ela é uma solução simples. Mas que funciona aí. E que você não vai ter dor de cabeça, beleza? Eu espero de verdade ter, ter ajudado com esse vídeo. Deixa aí nos comentários se deu certo. Se não deu. O teu comentário é muito importante aqui no canal, tá? Então, o vídeo de hoje, era isso. Valeu e até a próxima. E aí